A importância desse assunto, ela reside no fato dessa legislação que está em fase de alteração. Então, existe, pode estar hoje, um substitutivo na Câmara, que vai ser abajado, e provavelmente o processo de alteração vai sofrer alterações com essa perda, com esse substitutivo. E a importância do bórum florestal, ele está no fato dele interseviar a relação entre os dois maiores usos da terra que a gente tem no Brasil em termos de área, que são as áreas que ainda estão em fase de alteração da cultura, e o uso agropecuário das terras. São dois grandes usos da terra. E, pelo substitutivo, pela análise substitutiva, em relação à situação atual, ele inclui muitas mudanças, uma quantidade de mudanças extremamente grande. Então, é mais ou menos sobre essa visão, que a gente vai tentar fazer alguns comentários. É, o próximo, não está passando nada. Bom, a organização da apresentação, ela é mais ou menos essa, né? As motivações de por que o quadro deve ser mudado, a lógica, né? O quadro, o restauro atual e o nosso institutivo. A fundamentação dessa lógica, o nome de essa lógica, o nome de determinar os efeitos da aplicação do institutivo. Bom, uma das motivações muito alegadas para a operação do quadro florestal é o desenvolvimento da água pecuária nacional. Então, existe uma visão, existem argumentos em que a vegetação é muito restritiva e ela faz com que não seja possível o que a agricultura é efetuar o nosso institutivo. Então, nesse primeiro slide aqui, a gente mostra um... aqui, alguns mapas, né? Esses mapas aqui, eles representam as áreas de vegetação natural, que ainda estão cobertas com vegetação natural. após a gente descontar aquilo que está protegido pelo quadro florestal atual. Então, são áreas que podem ser legalmente desmatadas. Elas são áreas privadas e não estão... recebem os níveis de vegetação legal, etc., né? Isso tudo foi descontado, né? Então, a gente verifica que, sob vegetação natural, de alta aptidão da agricultura, a gente ainda tem 7 milhões de hectares. O que é realmente pouco isso. Por quê? Porque as células de maior aptidão para a água pecuária já foram convertidas, já foram desmatadas, já foram incentivizadas para essa finalidade. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem o mesmo mapa, só que possam estar, né? Então, a gente tem, em torno de 28 milhões de hectares, de áreas que já estão desmatadas, pois são pastos, e que têm a aptidão agrícola alta ou média. Quer dizer, o grande estoque, né? Para a agricultura se desenvolver, considerando que ela já é bastante significada, e não é possível esperar grandes aumentos de produtividade no período de prazo, é a extensão territorial, e o grande estoque de expansão territorial estaria na ocupação de áreas já abertas, atormente utilizadas com o pastário. Se a gente fizer a mesma análise para a pecuária, lembrando que a gente tem uma pecuária muito pouco produtiva no Brasil, em termos médicos, né? A maior parte do uso de pecuária ainda é extensiva, e que a pecuária não exige, as pastárias não exigem condições de solo, condições de clima excelente, ela consegue se implantar uma variedade de aptidões no Brasil bem maior, um dos possíveis estoques, é a mediação em cima desses 103 milhões de hectares de terra, de áreas que hoje estão cobertas com vegetação natural e que não estão cobertas pelo quadro industrial, porque elas não estão em uma área barrigal, e não estão em uma ETB, e não estão em uma disposição. Então esse é um estoque possível para a expansão da pecuária. Um outro estoque possível para a expansão da pecuária, que ainda tem baixa eficiência, que eu tentei mostrar nesse quadro aqui, eu tenho hoje um rebanho em torno de 180 milhões de cabestras do Brasil, que tem uma adotação, quer dizer, a quantidade de animais que você tem por hectare, de 1,14%. E o desfrute médio, quer dizer, a porcentagem média do abate nacional é de 22%, o que daria em torno de 40 milhões de cabestras do abate, que estão procurando aqui no Brasil para atender o mercado nacional, que é 80% desse mercado, e 20% que vai para exportação. Esses números aqui, de votação, que a gente diz tudo, são extremamente baixos. São muito baixos. A gente tem tecnologia para aumentar isso, bastante, brancos. Então, seja que a gente projetar aqui, um aumento de votação, bastante modesto, de 1,14% para um privacinho, para ainda manter o goi no pasto, quer dizer, eu não preciso integrar com a agricultura, não preciso fazer nada. É calcar, um pouco de adubo, de maneira um pouquinho melhor que as pastagens, eu consigo subir isso para um goi no pasto, muito facilmente. O que já iria fazer, o que é a área necessária para essa pecuária, é cair em 50% de plantas, para esses últimos plantas editais. Se eu tiver um sistema de produção com essa votação, muito provavelmente eu vou conseguir aumentar o resfrute também para 30%. Os animais vão crescer mais rápido, eles vão chegar mais perto do apóstolo. Então, ao invés de abater 22% dos animais curando, eu posso abater 30%. Aí eu reduzo a quantidade de animais que eu preciso para fazer de mesmo a base de 40% de anos. Aí cai para 89%. Então, a tecnificação da pecuária, mesmo que em níveis muito pequenos, já que ela ocupa uma área de agricultura gigante, faz com que eu possa liderar áreas para a agricultura num volume extremamente grande. Só lembrando que eu tenho que ter 60 milhões de hectares pés dessas pastagens, então, atualmente, uma pastagem expressiva, que poderiam ser utilizadas para agricultura. Então, o argumento que a gente precisa de desmatamento adicional, de abertura de terras tradicionais para permitir o desenvolvimento da água do pecuário, ele, na nossa visão, é inconsistente. Não existe um fundamento nessa afirmação, olhando ela por esse aspecto. Uma outra visão em torno das preocupações da mudança do pódio florestal, ela está aqui. Esses são os passivos de área de preservação permanente, que são as áreas, na margem dos mil, áreas de alta liquididade. E aqui, de preserva legal, que aquela porcentagem que todas as fazendas precisam manter. como reserva, que foi levantada em 12,5 metros, na Amazônia, é uma porcentagem que todas as fazendas precisam manter. Esses dois mapas mostram a seleção geográfica para não conformidade, onde eu tenho áreas de arquecimento e não tenho a cobertura de mobilização natural, que é onde eu tenho um potencial déficit de reserva legal dentro do imóvel. Então, por 100 milhões de hectares que eu viveria aqui no Brasil, só 43 estão cobertos de vegetação nativa. De uma necessidade de 230 milhões de hectares de preserva legal, falo que o mínimo, 42 milhões de hectares de vegetação nativa é parte disso aí. Então, o pódio florestal, apesar de ser uma diversa edificação antiga, em todas as regiões, desde as regiões antigas, da agricultura, o pódio até os 38 anos novos, em qualquer região em que a agricultura se implantou de uma forma mais intensiva, ela fez isso à custa que não cumpriu o pódio florestal. Então, se eu tiver que restaurar, converter essas áreas que atualmente estão em produção, algum tipo de produção agrícola ou pecuária, de volta para a sua vegetação nativa, isso aqui é uma conta muito simples, porque a gente tem só um custo de restauração. Isso aqui vale há dois anos, no mínimo, do pílio e do agronegócio brasileiro. Então, é uma dívida que ela não é resgatada, mas está correndo. Então, não existe a possibilidade de resgatar sem entrar em nenhuma discussão sobre o que isso aconteceu. E, ao mesmo tempo que ele tem os passivos do pódio florestal atual, ele não protege outros 103 de orientais de vegetação que estão fora da proteção do pódio florestal, mesmo que ele fosse cumprido o que era um manejo importante desse teste, dessa vez, numa vida aqui. Então, está acontecendo a grande expansão, a última, a primeira expansão da agrícola nacional, fechando um dissertado aí do Maranhão Piauí que foi tratado de um país. Bom, o que a gente fez? Isso aqui não é para ler, não é bem? A gente pegou o pódio florestal antigo e o novo e item por item a gente fez na comparação de um que mudou entre um e outro. Então, usamos uma lista gigante, quais são os treinamentos do pódio florestal e dos seus filhos. E a gente ressaltou algumas que influenciam mais três no marco dessas mudanças por muitas por conta de vida e que afeta muito essa história de vegetação natural e algumas quatro são três dessas mudanças de retenção e dois já teve uma modelagem em cima da terra. E organizando isso dentro de uma loja. Então, essa aqui é a lógica do qual a gente vai estar lá do alto alto. E o que está em grande aqui vai com uma lógica nova que vai aparecer no substituto. Então, o pódio florestal atual ele parte principalmente da lógica da restauração. Então, você tem a área de preservação permanente, se não, ela se prepara pelo construído ou para aquela integridade que deve ser mantida com vegetação nativa. Se ela não estiver nesse estado, ela tem que ser restaurada. A mesma maneira que o pódio florestal é legal. Então, esse é o principal mecanismo que pode ser só. Existe também uma possibilidade no caso de ter o possível de gerar confusidade. Ah, se você não tem, então existem mecanismos que facilitam a geração de confusidade. Um deles é a diminuição de exigência, que no caso se aplica a área de reserva legal nas florestas dentro da Amazônia é legal que pode ser reduzida para 50%. Então, você faz um esmagamento e aí você prova que está consolidado você pode reduzir isso a 50%. E você pode ter a compensação da sua reserva legal dentro da mesma microbacia. Então, se na sua propriedade você não tem a porcentagem de reserva legal dentro da mesma microbacia, você pode compensar numa outra propriedade. Isso existe atualmente. O grande problema desse tratamento de compensação aqui é que se você está com uma região de ocupação agrícola dentro da mesma microbacia, se falta para não falta para todo mundo. Então, ele é enorme um mecanismo do ponto de vista de gerar compensação. Porque a área geográfica que a gente podia permitir são áreas em que faltou nenhum, não vai ter presídio também, igual é muito pouco que vai ter a propriedade de presídio. Porque a lógica da ocupação acaba fazendo com que a deficiência seja democraticamente distribuída para todo mundo. e esse é o código novo, a lógica do substitutivo. Quer dizer, a destalação praticamente sumiu, ela não vai mais considerar um mecanismo prioritário. A mãe das fontes aqui é mais ou menos a nossa interpretação é importante. A geração de conformidade foi muito ampliada dentro do código através de uma diminuição de exigência, quer dizer, se gera profundidade ou diminuição de exigência ou compensando. Então, a diminuição de exigência hoje se aplica à PP em reserva legal, na PP por uma redução dos rios pequenos, a 15 metros para 15 metros de exigência, em tese de mim, que é o atual. Uma possibilidade de amnistia ou de mitigação total da PP se o zoneamento se no estudo provar a área consolidada, enfim, indicar que não é interessante recuperar as PP porque pode ter uma amnistia completa da necessidade da PP. Quatro módulos, os primeiros quatro módulos fiscais de todas as propriedades também são isentos, então se você tem um caso de reserva legal com o imóvel ou de cinco módulos fiscais, você só tem que calcular a reserva legal em cima de um módulo fiscal que os primeiros quatro são isentos de todas as propriedades. A compensação ela foi enviada por bioma, então hoje eu posso compensar, não por substitutivo, eu posso compensar não só na mitobacia mas no bioma inteiro, os grandes biomas, isso gera uma possibilidade muito maior de achar uma área fora da sua propriedade para você compensar, gerando um mercado efetivo de compensação e tudo isso, principalmente a compensação, leva a uma proteção pelo Código Prorestal, uma lógica da proteção do que já existe. Então você caminhando o mecanismo de compensação de uma lógica de que esses 130 milhões de hectares que hoje estão não protegidos pelo Código Prorestal através da compensação que ela foi muito encarada geograficamente, eles passam aos produtivos que o povo tem interesse de investir o restaurar que é mais caro e que reserve reais por produção para áreas sem produção para proteger aquilo que está longe, está fora, está em algum outro lugar. Então isso, na nossa opinião, foram as principais mudanças do Código Prorestal e a lógica é uma delícia a fólico. Quer dizer, restaurar é muita coisa, é algo impagável, o povo diminuiu a exigência, permitir a compensação e com isso proteger aquilo que está que ainda está de pé e não está protegido hoje, passa a entrar no descendo do Código Prorestal. Bom, algumas dessas coisas a gente já modelou e já vamos ver se isso tem uma fundamentação então aqui a gente tem o mapa de uso da terra do Brasil sobre esse que a gente acaba modelando esses valores como a gente vê aqui a vegetação natural a produção de gostagem a atrasagem com a agricultura com esses números aqui e disso a gente primeiro descontou a vegetação natural que faz unidade de conservação de tervas indígenas como é mais ou menos esse mapa aqui então o primeiro desconto que a gente fez foi dos 157 do meu identidade de tervas natural em planos 170 estão dentro de unidades de conservação internas de luz bom aí começou a parte que é confusa que é para variar nas ruas então aqui a gente fez o seguinte exercício a gente pegou do do terra do terra do terra legal as grevas está sendo feita a a regularização de área do terra legal que são essas cores aqui ver ou vermelho e dentro dessas grevas o que está em cinza aqui são as de conservação então dos 56 milhões de hectares das grevas do terra legal eu tenho 34 milhões de hectares de alimentação nativa dentro dessas levas ainda são áreas que estão preservadas dentro dessas levas aí a gente aprovou aqui uma rotininha em que a gente verificou em qual dessas esses pedacinhos dessas levas não vai estar inteiro mas tinha ainda mais de 80% de vegetação nativa e aí a gente dividiu essas levas em que tem menos e tem mais que estão bastante preservadas e que tem 80% e aí gerou esse mapa aqui está em vermelho aqui são as levas as telas não destinadas ainda que já tem uso próprio e o que está em verdinha aqui são aquelas que já tem mais de 30% de vegetação nativa aí no modelo estou dizendo que isso pode acontecer na verdade como a gente tem que modelar no modelo a gente testou essas áreas de terras públicas não necessitadas dentro de terra legal como áreas de interesse de conservação e aonde falta já tem menos de 80% de vegetação nativa não teriam interesse de conservação transformadas então com ocupação equática normalmente bom aí sobra ainda que essa cor que apareceu aqui no dele isso aparece não só unidades de conservação não são termos indígenas não principalmente uma lugar é um negócio gigante eu não conheço isso aí é a minha esperança para alguém explicar o que é que se vê aqui mas acho que é um lugar bom para eu aprender isso aqui mas o que a gente fez dentro do modelo a gente também eu vou uma notinha aqui para descobrir aonde tem mais de 95% de vegetação nativa dentro dessas terras e achando uma grande uma área que tem de 3 milhões de hectares que tem na frente estão muito bem conservados como não é cuidado de conservação como não é terra e como não está dentro das brevas da breva legal não não deu a gente não se deu rejuízo no ar com o bar em que se aplica o pódio florestal essa foi a lógica pode ser vada mas essa lógica que não está acabando bom fazendo a conta aqui eu busquei 37 milhões de hectares que ainda tem vegetação nativa eu desconto 177 que está em casa de conservação 16 que é o milhões de hectares que é o que está dentro das brevas do de água legal que tem potencial da conservação sobram 351 milhões de hectares de vegetação satílica para o domínio privado desses 57 estão em ATP em área de preservação permanente então escondando esses 57 das áreas que estão em áreas de reservação permanente sobra um estoque de 294 de hectares esse estoque é um estoque que dependendo da desinflação principalmente do pódio florestal pode seguir três caminhos ou ele pode ser usado como reserva legal através da compensação ele pode virar uma unidade de conservação de água mais pra frente ou pode ser desmandado quer dizer o pódio florestal todas as cidades são privadas então o pódio florestal é o principal elemento de controle sobre essas cidades que dá 55% da desinflação natural do Brasil então o cara é para lá de importante nessa entenda de ação dessa então o que acontecer na mudança isso para isso influenciar esse estoque de uma forma bastante importante então a gente fez uma modelagem de alguns princípios que estão dentro do pódio florestal já acabando dentro dos lados de 5 minutos só vou destacar alguns números aqui o mecanismo de compensação ele foi muito ampliado que agora é de iomo agora você acha a área para compensar dentro do iomo então no considerando apenas a compensação de reserva legal no iomo eu tenho aqui um déficit de reserva legal no quadro de 4 milhão ele cai para 13 porque eu consigo achar a área suficiente para muitos biomas como a Mata Atlântica não há mas você vai abaixar quase tudo e outros biomas você acaba achando suficiente que a área fora das propriedades não vai compensar eu já baixo muito esse déficit e com isso ele diminui o estado de vegetação para uma despedida de 103% se eu considero a compensação da reserva legal em bioma e APB que é o que parece o quadro de prever essas duas possibilidades eu consigo baixar esse déficit para zero então o mecanismo de compensação isoladamente é um mecanismo muito eficaz de gerar a confortidade e ao mesmo tempo proteger o permanente parte da adaptação para proteger isso aqui é uma pegadinha que tem dentro do quadro de florestal essa é super perigosa a isenção dos primeiros quatro módulos fiscais da aplicação de reserva legal então aquele troco se você tem um módulo com cinco módulos fiscais você calcula a reserva legal sobre um só dos primeiros quatro a base você tem menos de quatro você está não precisa de reserva legal como um todo você tem mil módulos fiscais você desconta os primeiros quatro também então isso gera uma aqui a gente já considerou a distribuição fundial do Brasil que é esse lá isso gera uma diminuição da reserva legal nessas baixas de porcentagem então aqui é é o mapa do quadro de florestal atual da exigência de reserva legal esse do meio aqui né porcentagem isso aqui é como o mecanismo de tirar dos quatro módulos como tem muita área pequena muita fragmentação fundiária você abate uma quantidade enorme da necessidade de reserva legal né em regiões extensas muito extensas agora agora onde falta onde tem a estrutura fundiária em grandes imóveis você não abate nada porque você só desconta quatro com um novo grande que está batendo dentro do resto então essa medida ela reduz muito a muita extensão mas tem pouco foco de hidrográfico que é onde está o problema do título atento e onde não tem problema você libera muita área para desmatamento que é parte dele a necessidade de água de água legal é mais área que pode ser legalmente desmatada e isso amplia aqui uma forma enorme aonde já tem pressão que é principalmente para feijões então a medida que não resolve que gera o nosso problema que não resolve muito o problema de déficit que gera uma série de concentramentas negativas principalmente fazendo que muitas áreas não fiquem protegidas eu vou só mostrar lá que já é o último então aqui é o cenário 4 que é a exenção dos 4 maus fiscais de reserva legal o efeito do passivo não é muito grande mas aumenta muito a deputação natural no procedimento se é que o preço vai ser 90 milhão de hectares e se eu aplico o código com o contorno de compensação concorrendo com isenção etc o quadro é esse o 0 inclusive da PP porque ela pode ser considerada e não precisa recuperar mas eu aumento muito a área hoje não protegida de 103 para 103 do equipamento de hectares então dentro da lógica do substitutivo é uma lógica até nosso pensado como lógica não é a única que existe mas é uma lógica defensada se tem um monte de área que hoje não está protegida vamos fazer isso para a proteção do território o quadro o substitutivo ele tem e ele procura fazer isso diminuindo a exigência e ele permitir não compensa ser a última frase eu sugerei que você deixasse a disposição de todos os dados que são isso é a última frase que nós já passamos 100 minutos do seu tempo e ele tem um desequilíbrio entre a quantidade que ele isenta com o mecanismo de compensação a anistia for muito grande não iniba a compensação para o principal mecanismo de proteção dele então pode ou não o senhor não está desculpa pelo desculpa desculpa